Boa noite a todos Vamos ver o que é que dá pra sair Tu és tudo o que tenho sim És um presente de Deus pra mim És o amor da minha vida É quem me traz inspiração Pra eu compor esta canção E dizer que te amo sim Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina E me dá forças pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina E me dá forças pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és a minha alegria Nas noites frias e sombrias Quando eu estou na solidão Tu és o amor da minha vida Tu és o amor da minha vida Na tua obra trabalhando E quero sempre ser assim Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina E me dá forças pra viver E me dá forças pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és o amor da minha alegria Todos juntos Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina E me dá forças pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo Ser feliz Com Jesus Sempre feliz Pra Ele uma linda e forte salva de palmas